Então eu estou vendendo a bicicleta, essa bicicleta aqui A relação dela ainda é original, aproximadamente 6 mil quilômetros A corrente há necessidade de ser trocada Porque na hora que você aperta, você clica ela com força para ela pegar e ganhar velocidade Na marcha 10, 11 e 12, ela dá tipo um estralo A 11, a 12 e a 10 são mais para manter a velocidade Não dá para dar aquela arrancada porque senão ela pega e dá um estouro devido ao desgaste Então para a passeio ela está tranquila Mas caso precise, para a pedalada mais longa, vai ser necessário trocar a corrente que está bem desgastada Outra coisa, o freio hidráulico traseiro não está funcionando Estourou aquele pistão ali Não está funcionando e o dianteiro está funcionando Mas na hora que aperta o freio ele grita Está com esse defeito Os pneus estão desgastados também Os pneus estão aproximadamente 6 mil quilômetros também Dianteiro e esse que é o traseiro Desgaste traseiro Então essa é a bicicleta, mostrei bem os pontos A pinça traseira estourou Eu completei o freio hidráulico e ele não está segurando o freio hidráulico O óleo no caso, ele está vazando Então aparentemente a pinça estourou Eu pensei que fosse problema no cabeamento, mas não é Eu acho que a pinça estourou Daí pode ver, na hora que clica Ele vai até o fim do curso E a bicicleta continua andando Porque o óleo do freio hidráulico não permanece Ele está vazando lá pela pinça traseira E o dianteiro ele funciona bem Daí o fim do curso ele não vai nem para frente nem para trás O único problema é que Por falta de uso A pastilha está fazendo esse problema A suspensão está funcionando Dá até para ver a marca aqui Estou usando um pouco a bicicleta A marca do óleo ali Quando chegar em casa eu vou limpar A marca dos estágios da suspensão Está funcionando normalmente O quadro também O único detalhezinho que ele tem aqui Tem um detalhe aqui E tem um detalhezinho aqui Que quase não aparenta Mas o detalhe é bem mínimo O cilindro da bicicleta está ok Está tranquilo Tem umas marcas de uso aqui do lado Deixa eu ver se eu vou focar Focou e desfocou Marca de uso ali Na verdade o freio dianteiro e traseiro era o novo Só que daí devido a Que estourou o pistão ali O disco de freio era novo E a pastilha também Só que daí estourou o pistão E acabou dando esse BO ali Daí a bicicleta vai com suporte de garrafinha O valor da nota que eu paguei na bicicleta Foi R$2.890 Eu tenho a nota fiscal em casa R$2.890 foi o valor que eu paguei na bicicleta Aí mais R$45 de frete Que eu gastei nela Aí eu fiz uma revisão R$240 Só que a revisão não conta Só precisa ter uma base de valor O cubo dela é rolamentado Tem os freios hidráulicos Porém o freio traseiro necessita de manutenção Eu não sei se dá para trocar só o pistão ou não O valor do freio hidráulico traseiro é R$200 Aí os dois pneus estão bem desgastados Caso vá fazer pedalada mais longa É necessário fazer a troca dos pneus Aqui para a cidade está tranquilo E a questão da relação também Eu estou andando com ela normal Só que assim Para mim efetuar a ultrapassagem Eu tenho que reduzir para a marcha 9 Olha eu estou usando ela na 9 aqui Por exemplo Essa marcha aqui eu posso pegar e apertar bem Que ela não estrala Se eu usar as marchas mais de baixo Aqui ó Ela vai estralar Por causa do desgaste da corrente Entende? Ela está com o kit fechado absolute Que é a coroa A catraca A catraca O cassete E o câmbio Aí os trocadores São absolute Olha ali ó 12 de velocidade O freio hidráulico dianteiro traseiro absolute A mesa Da KSW Guidon KSW Marca do quadro KSW Canote absolute Selim absolute Selim absolute Tá o Azinho ali ó C vermelhinho ali É o símbolo da absolute Olha ó E a bike é essa Os aro estão tudo ok Aro O raio O raio O raio O raio O raio da roda Cubo A princípio tudo ok E a bike é essa aí R$1500 Eu estou fazendo por causa dos desgastes ali Vai gastar um O freio hidráulico Se for colocar novo Aproximadamente R$200 A corrente também Na faixa de R$200 Aí o cassete Se for trocar também Faixa de R$200 Mas aí fica novo né Eu só não vou Só não vou trocar Porque eu não quero mais investir na bicicleta Eu vou comprar uma Speed agora